Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 72 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passamos à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 10.283, em turno de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que requer que seja formulada manifestação de repúdio ao projeto de lei federal nº 7.419, 2006, que se encontra pronto para a pauta no plenário por configurar grave ameaça aos direitos do usuário de planos de saúde privados, uma vez que pretende liberar as operadoras de prestar serviços hoje obrigatórios. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa de requerimentos, do ilustre deputado Arnaldo Silva, que está aqui presente, compondo o coro dessa comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. O deputado que esse subscreve é, quer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para debater os procedimentos adotados na fiscalização dos estabelecimentos comerciais, pelo PROCON, Vigilância Sanitária e Ministério Público, especialmente no município de Frutal. Sala das Comissões, 14 de maio de 2018, deputado Arnaldo Silva, PR. Justiça de Cátia Silva, gostaríamos, sinceramente, destacar a importância e a seriedade dos órgãos de fiscalização, tais como Ministério Público, Sanitário e Defesa do Consumidor, PROCON. É notável a grande relevância dos serviços desempenhados pelos referidos órgãos, contudo, no município de Frutal tem sido adotada várias práticas e procedimentos questionáveis, muitos deles em tese de arrosar zoados. Por essa razão, conto com o apoio dos pares para a aprovação deste requerimento. O requerimento do iluso deputado Arnaldo Silva está em discussão. A discutir, Sr. Presidente. Palavra do deputado Arnaldo Silva. Sr. Presidente, caros deputados, esse requerimento, embora seja um requerimento até simples, mas o que tem acontecido em Frutal e na região de Frutal, em alguns municípios daquela região, é que a atuação que vem sendo desenvolvida, principalmente pelo PROCON, PROCON de Minas Gerais, com o apoio do PROCON de Uberlândia, Uberaba, e também com o Ministério Público, louvável o trabalho que é desenvolvido, mas alguns procedimentos estão sendo adotados, tem causado um estranhamento e uma dúvida em relação à legalidade, à correção desses procedimentos. Tem sido abordado vários estabelecimentos comerciais e, na abordagem desses estabelecimentos, tem sido executada a apreensão de mercadorias, de bens de consumo, inclusive bens perecíveis, como é o caso que aconteceu em uma empresa de café na cidade de Frutal, sem que haja qualquer laudo técnico, sem que haja qualquer demonstração de que esses alimentos, de que esses produtos tenham realmente se encontrado num estado impróprio para o consumo ou que viole as normativas. Nesse sentido, o que nós visamos com essa audiência pública é simplesmente discutir os procedimentos, verificar a legalidade e a correção desses procedimentos, para que a gente possa realmente dar uma satisfação à população, aos comerciantes, à classe produtiva de Frutal e de toda a região. É isso o nosso encaminhamento, senhor presidente. O requerimento está em votação. Aqueles deputados que permaneçam como estão, aprovados. Passo a presidência ao ilustre deputado João Leite, da Comissão de Defesa do Consumidor, para que eu possa apresentar o meu requerimento, que eu sei o que eu acabei de ler aqui agora, deputado Sargento Rodrigues, e aprovei, inclusive, de repúdio. Ah, você quer falar? Eu queria falar, mas se vossa senhora quiser, pode passar e depois eu falo. Aí eu dou a palavra. Perfeitamente. Assumo a presidência e concedo a palavra ao deputado Felipe Etier. Eu vou fazer um requerimento oral aqui, que é o seguinte. Eu quero requisitar ao Tribunal de Contas do Estado, de Minas Gerais, o envio de informações consistentes no processo de reestruturação societária da Codemic, bem como da abertura de capital. O Tribunal de Contas tem um estudo disso. Já está lá pronto, é remeter, pedindo que remeta a nós aqui na Assembleia, para que nós tenhamos conhecimento desse trabalho já feito pelo Tribunal de Contas. Deputado Felipe Etier, eu penso que o Tribunal de Contas está também investigando a abertura das empresas na junta comercial. Está aqui. Está aí também? Também. Está em votação o requerimento. Seus deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, deputado Felipe Etier. Agradeço ao deputado João Leite essa oportunidade. Espero que o deputado João Magalhães está aqui cedendo o seu espaço para que nós façamos a reunião de defesa do consumidor e do contribuinte. Defender dos contribuintes essas informações que o Tribunal de Contas vai mandar, que ele já tem do processo de abertura de capital e da cisão da Codemica, que estão lá prontos, para que seja o conhecimento do deputado, já que é um algo auxiliar dessa Assembleia e, democraticamente, vai mostrar o trabalho que fizeram, para que nós possamos ficar. Com a palavra, antes de encerrar a sessão, com a palavra do deputado Sargento Rodrigues, com a palavra do requerimento dele aprovado aqui na sessão, sobre o repúdio dos planos de saúde. Presidente, eu queria agradecer a vossa excelência. Queria agradecer a vossa excelência por ter me oportunizado a palavra. Dizer que esse requerimento nós repudiamos em nome do povo mineiro, o povo de Minas Gerais. Na verdade, nós repudiamos em todo, né, repudiamos, considerando todo o povo brasileiro. Existe um projeto de lei federal, 7.419 de 2006, que se encontra pronto para pauta do plenário. E ele configura uma grave ameaça aos direitos dos usuários de planos de saúde privados, uma vez que pretende liberar as operadoras de prestar serviço, hoje obrigatório. Deputado Arnaldo Silva, é de uma crueldade esse projeto? Porque, imagine você, eles querem, com o projeto de lei, liberar as grandes empresários de plano de saúde, que a gente está aqui escrito operadora, mas são grandes empresários poderosíssimos, para que não pratiquem aquilo que hoje é obrigatório. É um crime de lesa pátria. Então, a manifestação aqui, eu quero agradecer os demais colegas deputados que votaram pela aprovação do requerimento, para que a Câmara Federal conheça o sentimento da Comissão de Defesa do Consumidor dessa Casa e, obviamente, por consequentemente, do Poder Legislativo menino. Não é possível, deputado Felipe Etchê, que nós tenhamos políticos ainda a serviço de empresário. Eu tenho nojo, vou repetir, Arnaldo Silva, eu tenho nojo quando eu sei que um político está a serviço de empresário para prejudicar os demais cidadãos brasileiros, seja aqui em Minas Gerais ou em qualquer parte do país. E quando você vê um projeto desse, é para atender o mercado, é para atender aqueles que têm dinheiro, porque são grandes empresários. Imagine que a Unimed, poderosíssima, e tantos outros operadores de plano de saúde, são poderosíssimos, são, talvez eu não vou falar que sejam máfias, talvez estaria pegando pesar demais, mas são pessoas poderosíssimas, que têm departamento jurídico, têm escritórios famosos, com advogados renomados, para estar ali fazendo essa defesa. Do outro lado, é o cidadão, é o cidadão, doutor Marcelo Barbosa, o senhor, que é o nosso coordenador do PROCON, que recebe tanta denúncia nessa área, do outro lado tem o cidadão, a parte hipossuficiente, a parte mais fraca, que às vezes não tem sequer dinheiro, nem mesmo para conseguir pagar as contas do mês. aí, a operadora do plano de saúde não quer fazer aquilo que era feito antes, que hoje está sendo feito, um projeto desse tira a obrigatoriedade, e como o empresário gosta de cortar custos e aumentar lucro, aí nós sabemos qual é o resultado. Não vão, obviamente, cumprir a obrigação. E, mais uma vez, nós teremos esses grandes empresários desse setor espoliando o consumidor. Eu tive, deputado João Magalhães, a grata satisfação de pertencer a essa comissão por um bom período. Mas ainda pertence à comissão de defesa do consumidor da OAB Sessão Minas Gerais. Com muito orgulho, pertença a essa comissão. E, aqui, o que eu puder fazer para impedir que pessoas inescrupulosas, como o citado da pessoa que apresentou esse projeto de lei, porque não tem escrupulo, está a serviço, está a serviço de empresário. Pega o cidadão que quer apresentar um projeto de lei para arrebentar com o consumidor. Já não basta a carga tributária que nós pagamos? Já não basta que esses impostos que nós pagamos não é restituído a contento? Nem minimamente com as áreas prioritárias? Saúde, educação, transporte coletivo e segurança. Era disso que nós precisávamos, basicamente. O resto é perfumaria. Nós precisamos de uma saúde de qualidade pública, uma educação pública de qualidade, segurança, porque segurança pública envolve a capacidade de investimento, de atrair investimento, e de transporte coletivo de qualidade. Quem viaja pela Europa sabe do que eu estou falando. Quem pega metrô na Europa sabe do que eu estou falando. Quem pega metrô lá nos Estados Unidos sabe do que eu estou falando. Precisava dessas quatro áreas, Arnaldo. O resto é perfumaria. O resto dá para discutir, dá para caminhar. Aí o cidadão não tem a saúde pública de qualidade. Não tem, Marcelo. Não tem. O que ele faz? Ele paga um plano de saúde. Aí vem o infeliz que teve uma iniciativa dessa e apresenta um projeto de lei para desobrigar os operadores de plano de saúde a não cumprir aquilo que hoje elas são obrigadas. Gente, quando eu falei que é um crime de lésia a pátria, e aí vem aquela desconfiança, né? Está a serviço. Mas de graça? Será que está fazendo isso gratuitamente? Ou será que a campanha será financiada? Gente, nós estamos caminhando para a situação, presidente Felipe Tchê. O povo está cada vez mais tomando nojo. O povo está ficando impaciente. E aí vem mensalão, vem lava jato, prende Deus e o mundo, muito tubarão na cadeia, pararam de prender a sardinha, não podemos falar mais que é só ladrão de galinha que vai preso agora. E ainda tem uns que não acreditam, não, Felipe. Tem uns que continuam achando que a navegação deles continua do mesmo jeitinho. Não, não podemos fazer o rolo, a maracutaia. Daí a pouco, a Polícia Federal está chegando e batendo. Ô, cidadão, quero convidar para você nos acompanhar. Eu vi o Rogério Corrêa ali agora, tristonho na tribuna. Deu nem tempo de fazer o contraditório dele. Quase chorando ali na tribuna, dizendo que o Lula, o salvador da pátria, vai ser preso agora, no final de março. Graças a Deus, eu vou soltar, é muito foguete. Mas é muito foguete. Por quê? Ladrão do dinheiro público tem que ir para a cadeia, Felipe. Bandido que rouba dinheiro público é cadeia no lombo dele. E olha, eu vou soltar, é muito foguete. Faço questão de fazer um um history para eu postar no meu Instagram, na minha página. Ei, Lula, o exemplo de Vossa Excelência vai ser pedagógico para esse país. Mas vai ser uma pedagogia, né? Aqui, por exemplo, Felipe, nós temos gente aqui condenado, TRF1. E na hora que o Lula foi placado, o caboclo vai tremer, mas vai tremer, viu? Seis anos. Vai tremer na base. Porque sabe que o recado está dado. O recado está dado pelo STJ, 5 a 0 no HCD. Agora deram ontem. Eu vi ali o Rogério Corrêa chamar a ministra Carmeluz de vampira. Ali, ó. Chamaram de vampira. Olha, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Aí a ministra Carmeluz, uma ministra do Supremo Tribunal Federal, séria, competente, com um currículo irretocável, ser chamada de vampira na tribuna ali agora. porque o Rogério Corrêa está com medo do Lula ser preso. Acabou o puxador de voto. Acabou. Acabou. E eu vou te falar, eu vou soltar muito foguete. Muito foguete. E os caciques que estão enrolados devem ir tudo para a cadeia. Devem tudo para a cadeia. Tem que ser pedagógico. Vai ser a melhor coisa que pode acontecer nesse país é você ver essas pessoas que passaram impune a vida inteira ser guardada no xadrez lá. O STJ já mandou recado, claro. Não venha com esses habeascoa preventiva aqui que eu não vou aceitar, não. O STF mandou outro recado. Ei, gente, eu vou soltar foguete e vou comemorar demais quando esse Lula for preso. porque eu votei nesse cara em 2002. Eu votei nele em 2002, Felipe Betinho. Pois é, mas eu votei em 2002. Iludido, como muitos foram iludidos. Muitos. Mas depois estourou a minha salão e falou, opa, aí não. Está comprando voz de deputado federal para aprovar a matéria? Então, aí já não é coisa séria. Aí já é bandido. Já é bandido. E a prática criminosa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva não é de hoje, não. Pegar a carta de Antônio Palocci quando participava de uma reunião na Biblioteca Nacional, quando o Lula se fez presente e falou que mexer com esse negócio das sondas, não. O contrário das sondas, não, que eu queria render muito dinheiro para ele. Para ele. E para os demais colegas do PT, Palocci que escreveu isso, foi eu não. Que aquele dia ele viu que tudo aquilo que ele acreditava naquela liderança popular tinha ido para o terra. Está na carta do Palocci mais de 30 anos de PT. E aqui ainda continua. Eu fico assim pensando o que leva um cidadão a acreditar tão cegamente, Felipe Etchê? Tão cegamente. Tão cegamente. É isso aqui, ó. nosso requerimento de repúdio igual eu e não sei se esse requerimento foi aprovado aqui, o requerimento do Celso Jacobi já foi aprovado? Já? Presidente. Viu, presidente? Já? Só encerrando. Eu pedi aqui a aprovação do requerimento da Constituição de Administração Pública para que o Celso Jacobi seja caçado na Câmara dos Deputados. É a coisa mais indigna para o Parlamento o cara cumprir pena na papuda à noite e voltar para o Parlamento e exercer mandato. Pelo amor de Deus, nós estamos chegando num estágio que você tem um pouco de vergonha na cara nesse país. O tal do Celso Jacobi condenado cumprindo pena na papuda à noite e voltando para votar projeto de lei, Felipe. Em nome do povo brasileiro dentro do Congresso. Ah, pelo amor de Deus, gente. Já foi votado aqui na comissão? Já. Eu agradeço a vossa excelência. Na comissão. Eu queria agradecer a vossa excelência e os demais colegas deputados que votaram a favor do nosso requerimento e nós temos que banir banir os ladrões da política, do serviço público, do judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Fase de Conta, tem banir, Felipe. O povo está aguentando mais, não? Agradeço ao deputado sargento Rodrigues e quero dizer ao mesmo deputado que eu apresentei um requerimento nessa comissão para fazermos uma audiência pública sobre esse projeto de lei. Eu acredito, deputado, só uma observação na fala de vossa excelência, a Unimed é uma cooperativa de médicos, uma instituição importantíssima que sustenta a saúde da Assembleia, de Belo Horizonte, em Uberlândia, tem 150 mil usuários, que se essa cooperativa entrasse em colapso, nós teríamos uma falência do sistema aqui de Belo Horizonte, de saúde, do sistema de Uberlândia, por exemplo. Então, a Unimed, ela tem aí o seu parecer sobre isso. Eu não sei se isso é um projeto que há mil, as privadas estão fazendo, ou quem articulou isso lá, eu tenho certeza que não tem o dedo da Unimed disso. Inclusive, estamos convocando aqui a Unimed para que a Unimed venha aqui com os demais privados, com os deputados focados, para esclarecer esse negócio. Então, eu gostaria de agradecer ao deputado João Magalhães pela opinião, dizer que essa audiência pública vai ser marcada aqui para defender os senhores funcionários, o povo de Minas Gerais e todo mundo nessa questão da Unimed, já provei requerimento de miotoria e aguarda aí a comissão escolher uma data para nós realizarmos esse debate aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a liberdade